Olha gente, é a sexta tentativa de gravação Hello people Estou tentando fazer uma pira e peça Que é gravar sozinha Porque na maioria das vezes eu estou gravando Minha filha está na escola E já está na boca do fim do ano Quer vender? É novembro Toda vez que você faz dezembro, janeiro é muito difícil de receber, hein meninas? Então, poxa, eu estou aqui terminando aquele jogo de ontem que eu mostrei para vocês E eu acho que eu já estou cansada de tanto tentar gravar sozinha Estou perdendo mais tempo tentando gravar sozinha Só que aquilo, eu sou muito persistente Eu sou desse jeito que vocês veem aí Então, vamos ver se agora dá certo Vamos lá Vou botar aqui assim Arrumei uma pedrinha para colocar em cima do celular Vou botar uma deitada É questão de equilibrar o peso Não está dando certo Porque tinha que ter um eixo maior Para segurar Eu vou arrumar alguma coisa mais pesada ainda Para segurar E vamos lá Vou tentar Vocês veem que já está no final Já está terminando aí O tapete E eu tentando mostrar para vocês Olha, quando eu comecei a gravação O tapete estava aqui Só que eu estou descartando as gravações, né? Gente, minha mão está assim Porque eu estava pintando Aí chega a hora de botar filho para a escola Bota filho para a escola Então, eu acho que agora vai dar certo O objetivo desse vídeo Não é ensinar vocês a costurarem, não É ensinar vocês a usarem Esses pedacinhos de tecido aqui A maioria dos meus retalhos vieram assim Nossa, dá maior trabalho ficar cortando Perde-se tempo Mas para quem é desesperado Atrás de um retalho que eu errei Tem que se usar Então, nesse desespero O ser humano evolui Eu aprendi a usar o retalho assim, gente Como vocês vão ver aí Eu espero que vocês estejam vendo Eu aprendi a usar ele assim Por quê? A questão de dar a produção Terminar o tapete para poder entregar E não perder tempo Você sabe que demora um tempo para fazer o tapete, né? Eu ainda bato recorde Agora mais meia hora para fazer Porque eu aproveito tudo quanto é tipo de pedaço A maioria eu não corto Vocês estão vendo aí? Como é que vocês podem pegar o triângulo? Cara, vou pegar aqui Tá vendo esse triângulozinho? Vou pegar ele em bica Vou botar aqui E esse maior aqui Vou botar ele assim Espero que vocês estejam vendo Que é uma tentativa que eu estou fazendo De estar mostrando tudo o que eu faço para vocês De maneira a inspirar também Vocês vão trabalhar, né gente? Porque o desânimo é o nosso maior inimigo Eu digo para vocês Que já de muito tempo Eu não deixo o desânimo me abater Mas é porque eu tenho várias outras coisas Que eu estou fazendo, né? Então, como eu resolvi mostrar para vocês Como é que você faz esse triângulo Caraca, acho que eu já perdi uma hora Tentando Ver que tipo de coisa Eu poderia estar usando Para estar mostrando para vocês Se não é triângulo Então eu não vou usar Olha, triângulo Que eu quero que vocês vejam Como é que fica no final Fica um monte de biquinho Contado para cima, gente Quando está demais Eu vou lá E posso ficar tesoura Quando não, deixo Olha, praticamente O tapete está acabando Não está aquela coisa linda Porque ela é maravilhosa A filmagem maravilhosa Que minha filha faz Porque eu digo que minha filha Ela tem muito dom Para fazer as coisas Fazer as coisas Entendeu? Finalizando Vamos finalizar com eles Então não está Não é estar lá gravando Mas pelo menos O celular não está se mexendo, né? Então está aí Ó, esse tapete Ele foi feito Praticamente todos com isso Ah, vou tirar Não sei, gente Perdi a tesoura De tanto que eu fiquei tentando Gravar para vocês Achei a tesoura Ó Está vendo esses biquinhos aqui? A gente vai, ó Tirando aqueles Que estão bernando demais Os que estão bernando demais A gente vai Como eu falei para vocês Com uma boa tesoura Essa minha tesoura aqui Ela é maravilhosa E vai tirando Gente, ontem à noite Eu estava feio de desestressar E comecei a assistir vídeos Sobre Massagem modeladora Afinar a cintura E tal Pera aí Deixa eu terminar Depois eu falo sobre esse assunto Com vocês Ó Estou tirando todos aqueles bicos Que eu olho e me incomodam E o tapete Que em si ficou maravilhoso Então era isso Que eu queria mostrar para vocês Eu vou me despedindo Vou acabar O negócio de back Vou falar O negócio é que eu mesmo Desligo O celular Sem querer eu desligo Sei lá Para você agora Para terminar me despedindo Olha só Ontem Eu estava Assim Sabe Querendo se estressar Eu fico na Netflix De madrugadinha E resolvi assistir uns vídeos Sobre massagem modeladora Nossa É É Ou são São Um monte de vídeos Falando sobre E eu fico pensando Por que os meninos Não acreditam nisso Eu acho que não acredito Porque não fazem Por exemplo Teve um vídeo Que uma menina falou Que tem que fazer 50 vezes O movimento Não precisa 50 vezes 50 vezes Vai intensificar Vai ficar legal Maravilhoso Mas eu acho que o fato De mandar fazer 50 vezes Já desanima a pessoa Né E aí passa aquele Plástico filme Gente Eu não uso aquele Plástico filme Eu sou do tipo Que gosta de economizar Mas eu uso A cinta modeladora Então vou mostrar Para vocês aqui Que eu estou de cinto A câmera não ajuda muito A câmera em barriga A pessoa Então vou Ah meu Deus Olha só O botão Vou tirar o botãozinho De lado Dá para vocês verem melhor Né Então eu uso a cinta modeladora Faço a A massagem modeladora Para afinar a cintura E uso a cinta modeladora Já dá certo Gente Então eu aconselho para vocês Minhas amigas Que estão aí Desanimadas Né A pessoa não A pessoa não A pessoa não